Olá, tudo bem com você? Hoje vamos conhecer o Catapimba. Vocês sabem quem é o Catapimba? Não? Catapimba é um personagem muito especial que a escritora Ruth Rocha criou em seu livro Como Se Fosse Dinheiro. Catapimba nos ensinará como é preciso ter cuidado na hora de receber e passar um troco e também como lidar com dinheiro. Você também terá a oportunidade de aprender como economizar nas compras e ver o dinheiro render com as histórias da Mônica e sua mãe. Então, vamos aprender como usar corretamente o nosso dinheiro?